Como é que estão? Quinta-feira. Dando continuidade à nossa disciplina de arquitetura de computadores. Vamos trabalhar agora com mais algumas... implementar mais algumas funções em cima de strings, né? Começando com uma rotina que transforma uma string em maiúsculo, uma rotina que transforma uma string em minúsculo, uma rotina que verifica a quantidade de caracteres dentro de uma string, e a mais difícil, né? A rotina que será capaz de verificar se duas strings, né? São iguais ou diferentes. Ok, eu vou compartilhar com vocês o último projeto, novamente, para a gente poder sincronizar as nossas atividades. Boa noite, boa noite a todos aí. Vinícius, Luiz, Iago. Vamos lá. Boa noite, Júlia. Ok. Então... O arquivo está chegando até vocês. Não sei quem abriu aqui, a Júlia. Muito bem, abriu a tela da Júlia sem querer. Abro o projeto e vamos implementar a primeira rotina, que é transformar uma string em maiúsculo. Vamos reaproveitar os códigos, tá? Vocês vão ver que não é difícil. Compartilhando a tela. Tela compartilhada. E aí está o projeto. Logo, logo, a gente já vai começar a colocar mais controladoras. Cada vez vai ficar maior. E já está nos meus planos, né? Colocarmos uma controladora de display. É um controlador de display gráfico. A gente vai poder traçar retas, pontos, desenhar sprites ou ícones, escrever caracteres da tabela ASCII, tudo usando o conceito de pixels. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos desenvolver agora uma rotina que transforme uma string que vocês digitarem em maiúsculo. Então, para digitar, deixa eu só apagar aqui, só deixar a inicialização do 8251, que a gente vai usar a serial. e aí a gente precisa digitar uma string. Então, para digitar uma string, primeiramente, nós tínhamos que mandar o bx, né? Apontar para a sua string. se eu não me engano, se eu não me engano, mensagem. Agora eu não me lembro mais qual que eu adotei com vocês aqui. a variável é a variável é string. Exatamente isso. Pronto. já sei que o bx está apontando para uma string. A variável string. E aí eu vou ter que caçar a rotina que faz a leitura da string, que é o receber string. E aqui tem a dica que o bx tem que estar apontando para ela. E aí você dá um call para essa rotina. Assim ou assim, em C. Tá? Se eu mandar rodar a aplicação, ele vai aguardar uma string. Você digita uma string e vai ficar guardado dentro dessa variável. Agora nós vamos criar uma rotina que transforme essa string em maiúsculo. então vamos aqui está o receber string. Então a gente vai chamar aqui void maiúsculo passar parâmetros via pilha somente via registrador então a gente escreve void e ela não vai retornar nada, né? Porque vai retornar através de um registrador mas aqui na função não vai retornar nada apesar de a gente costumar retornar retornar o valor, né? Usando registradores, né? Muito bem. Então, como é que a gente vai transformar uma string em maiúsculo? Então abre aqui o projeto o bloco perdão em assembly e a gente sabe que bx está apontando para a string como é que é basicamente a técnica, né? para se converter em maiúsculo tá? Aqui vai estar a string uma string qualquer e algum ela vai ter aquele tamanho lá tam, né? E algum ponto do teu da tua memória vai estar lá o nu, né? indicando o final da string e aí o teu software ele vai ter que já que ele está apontando para o início da string através do registrador bx ele vai ter que ficar caçando pela ocorrência do nu para saber que a string terminou então basicamente ele vai ler o conteúdo apontado por bx jogar no registrador né? e verificar se é nul se for nul cai fora caso não seja nul transforma em maiúsculo mas como é que eu vou saber se é maiúsculo se aquele caractere está com aquele símbolo está em minúsculo verificar se ele está na faixa de a a z minúsculo então primeira coisa o conteúdo apontado para o bx é nul sim cai fora ah não é nul está na faixa de a a z minúsculo sim transforma em maiúsculo então está na faixa avança bem simples essa é a lógica é só lógica então vamos lá primeiro passo é jogar em al o conteúdo apontado para o bx tá então se aqui tiver por exemplo escrito é a amarelo ó o a está na faixa né está apontado para o bx está na faixa de a a z minúsculo então vamos lá e aí tu perguntas de cara o a l tem chegou em zero ou nul eu vou fazer uma brincadeirinha aqui ó é a área aqui que já fez falta define nul zero tá bom então lá na rotina pergunta se a l vale nul e sim jump sai maiúsculo string sai já do programa posso colocar aqui pode dar erro de compilação porque estou fora do bloco em assembly ó ele não deixou né então vou colocar dentro do bloco em assembly vamos ver o compilador diz as armadilhas legal professor é se for cai fora não não é nul então você vai perguntar se ele está na faixa e a a z minúsculo vai fazer a pergunta então se for vai se comparar com a se for maior tá deixa eu ver aqui ah como é que tem uma técnica aqui deixa eu só mostrar aqui para vocês eu sou obrigado a abrir a tabela então eu vou verificar se o cara quer né da tabela ASC é de estar nessa faixa aqui ó ok então é mais fácil perguntar se está fora se está abaixo se está fora da faixa ou seja se for menor que 97 ou maior que remitir 2 ou menor que a minúsculo ou maior a gente tem que cair fora então compara com a se for menor não transforma maiúsculo aí tu cria essa rotina em algum lugar aqui depois a gente se preocupa com ela ah e esse aqui ó sai maiúsculo string também ó declara tudo lá embaixo a gente dá um jeito são os rótulos que vai desviar para lá então se for menor que a não é para transformar em maiúsculo que a minúsculo né e se for maior que z minúsculo não transforma maiúsculo vocês estão me entendendo as comparações se tiver abaixo de a e acima de z veja isso aqui eu estou comparando jump less jump greater se for menor se o l for menor que a e maior que z são todos os né são todos os caracteres aqui ó fora da faixa tá porque não vou transformar em maiúsculo esses símbolos aqui tá só esses aqui ok então se tiver fora da faixa não faz nada pulando aqui para baixo caso contrário se não tiver fora da faixa tá é hora transformar em maiúsculo aquele símbolo exemplo o símbolo aqui o a como é que eu vou transformar o a que está em al em maiúsculo pessoal olha lá digamos que tenha em al a letra a alguém sabe como é que eu transformo o a em que está em al em maiúsculo tem um uma setzinha aqui ó o que que eu tenho que fazer subtrair para o código do a que é 97 virar 65 que é o a maiúsculo pode escrever aí tem que subtrair de a quanto subtrair desse a minúsculo que vale 97 para virar 65 escreva a internet está lenta porque o pessoal está digitando e não está chegando vamos lá pensem é lógica aqui é o a eu quero transformar o a minúsculo em maiúsculo o a tem o código 97 e o outro tem o código 65 ok quando é que dá a diferença 32 basta apenas subtrair 32 né do registrador a l então subtrair de a l 32 alguma dúvida aqui tá mas professor o senhor alterou o código né o senhor alterou o código de 97 para pelo que eu entendi na matemática aqui o senhor subtraiu de 97 32 né e deu 65 claro o a virou a maiúsculo só que não adianta só subtrair o registrador tem que pegar esse registrador e gravar novamente na memória concorda para que esse teu a minúsculo aqui tem que escrever novamente no endereço apontado para o bx para que ele vire o a maiúsculo alguma dúvida então escreva de novo na memória move para o registrador pela posição de memória indicada para o bx o al ok entenderam a diferença então legal né e aí nós temos a conversão do primeiro caráter para maiúsculo né certo agora eu tenho que fazer o que eu tenho que pegar o eu tô rindo aqui sozinho depois eu conto pra vocês pessoal é que alguém que tá querendo comprar linguiça de mim aqui no telefone né eu tô no meio da aula eu não vou vender linguiça alguém passou o meu número errado aí muito bem é agora eu tenho que fazer com que o bx né ele vá pra frente né porque vocês tem que ir atrás do nu bem que o nu tá bem distante aqui tá mas o nu é pra estar aqui tá pessoal mas vamos lá então eu vou pedir pro meu bx ó bx tu tem que ir pra próxima letra que a letra é m e você repetir o procedimento tá aí você incrementa o bx e desvia lá pra cima e vamos desviar ou criar um rótulo que é é maiúsculo string procura nu ok ok pronto pronto agora aqui aqui faltou dois pontos tá não compila maiúsculo deixa eu ver onde é que eu errei aqui assemble esperado aqui nessa linha aqui ah peraí mas por que deixa eu ver aqui ah ah faltou os dois pontos aqui ó no rótulo pronto então tá aí ó e aqui pessoal é o não transformar maiúsculo eu vou colocar o nome da função na frente tá ó o não transformar maiúsculo eu vou botar o nome da função porque quando a gente for transformar em minúsculo pra não quando a gente quer a rotina que transforma em minúsculo não haja conflito aí né o mesmo nome de oi que nós temos uma palavra chamada amarelo agora a gente vai procurar a próxima posição de memória que é o m e vai indo até quando você encontrar o nu certo a vontade a aluna perguntou por que eu estou incrementando o bx porque o bx ele sempre vai incrementar e apontar pra próxima posição de memória porque as as strings os textos são alocados de forma sequencial não tem lacunas é sequencial tá aqui eu só vou colocar o nome na frente e aí eu já passo esse pedacinho de código pra vocês tá ainda bem que esse compilador aceita rótulos com até 256 bytes agora eu só tenho que ver onde é que tá dando erro aqui é maiúsculo string não ah tá aqui maiúsculo string ah já tinha digitado aqui vou mandar pra vocês tá eu fiz muitas alterações aqui deixa eu ver aqui maiúsculo string maiúsculo string procura nu ah tá aqui maiúsculo string ai meu Deus do céu agora sim deixa eu passar pra vocês aí tô atrapalhado pra vocês aí alguém tinha respondido aí 32 exatamente Vinícius tá lá o código tá muito bem vamos lá repetindo pega o byte indicado por bx pergunta se é nu se for nu cai fora não é nu professor é abaixo de a minúscula sim jump less cai fora cai fora não é desvia pra esse rotina que não vai transformar em maiúsculo é maior também não tá desculpa é também não é caso seja maior a gente tá a gente tá falando da letra minúscula né caso seja maior cai fora ah professor tá na faixa porque ele não é menor nem maior transforma em minúsculo tá e escreve de novo na memória através do bx avança a memória e continua a busca desviando aqui pra cima tá bom muito bem ah professor digamos que seja menor que a vai desviar pra rotina que não transforma em maiúsculo vai desviar desculpa pro rótulo que não transforma em maiúsculo concordo um salto né e aí vocês tem que continuar a busca mas não esqueça de incrementar também o bx nesse ponto e você vão decrementar o bx transformando ou não em maiúsculo e aí dá um salto para a rotina maiúsculo string a procura do null ela é em cima tá bom aqui está o algoritmo que transforma uma string de minúsculo para maiúsculo antes de encerrar ela né vamos fazer os push e pops antes do rótulo né clássico flags é o al então através do ax ele foi modificado al o bx não precisa que ele é um parâmetro vai destruir o bx mas pra mim não importa o bx porque ele é o parâmetro como está dito aqui no começo e antes disso aí os pops na ordem contrária né pop a x e pop flag e acabou essa rotina super simples transforma em maiúsculo aqui ver tabela ASC o código é ASC de A menos o código ASC de A maiúsculo igual a 32 desculpa 32 pronto aqui não esquecer de escrever novamente na memória senão não adianta só alterar o registrador tem que alterar e a string avança memória vamos ver se funciona então a gente vai chamar essa rotina aqui maiúsculo string lá embaixo cal só que atenção você tem que mandar o bx apontar para a string que previamente você digitou lembre-se que essa função destrói o bx por isso que eu tenho que reinicializar o bx para apontar novamente para a string e finalmente usando também o bx vou mandar imprimir e se minha memória não falha é manda string né depois de digitar cada executar cada função vamos pular a linha cal pula a linha e aqui e aqui pronto fica legal a gente já esquece aquelas rotinas tá muito bem tomara que funcione vamos lá rodando processador já está aguardando que você digite alguma coisa em minúsculo ó vou dar enter e vamos ver se aparece em maiúsculo eu acho que tem um enter a mais aí que eu coloquei porque ela pulou uma linha e escreveu então tudo bem deixa eu dar uma olhada aqui eu não gostei disso c string pula a linha isso aqui não precisaria pronto agora atenção tá no loop né vou colocar alguns símbolos minúsculo maiúsculo ok números e vamos dar um enter perfeito ó tá claro então vamos lá vocês querem tentar transformar em minúsculo vou ter que mudar duas linhas quer fazer faça então cria aqui a rotina depois eu já resolvo tá pode dar um ctrl c e ctrl v e eu também vou fazer tá bom então eu vou dar um ctrl c ctrl v e vou escrever minúsculo minúsculo então onde tiver rótulo maiúsculo transforma em minúsculo essa é a primeira parte é em em aí Obrigado. Muito bem. Então. Uma coisa perdida aqui. Minúsculo, string. Minúsculo, string. Minúsculo. Minúsculo, string. Noutraforma em minúsculo. String noutraforma em minúsculo. Minúsculo, string. Procura nul. Minúsculo, string noutraforma. Pronto. Então, basicamente, para transformar em minúsculo, você tem que verificar se está dentro. Olha só. Quando é que você vai ignorar aqui para transformar em minúsculo? Quando estiver fora da faixa de A a Z. Não é verdade? Se estiver na faixa, fora da faixa de A a Z, cai fora. Caso contrário, em vez de sub, vocês dão add. E acabou. deixa eu passar para vocês e vamos ver se funciona. Então, a gente vai chamar a rotina aqui, ó. Rotina minúsculo, string. Tá? Na verdade, eu posso transformar em minúsculo. Aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. Já que aqui imprimiu a string, eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar o bx com o endereço da string. Vou chamar a rotina minúsculo. Tá? Vou chamar a rotina que transforma em minúsculo. E vou chamar a rotina que imprimi. É manda string. Tá? É que aqui, aqui já transformou em maiúsculo, né? Ó. Daí eu mandei imprimir, pula a linha. Daí eu... O que que eu fiz agora? Mandei o bx apontar para string, que já está em maiúsculo, né? Vou transformar em minúsculo. Vou mandar imprimir e finalmente pular a linha. Tá? 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 Vamos lá. Compilou e vamos digitar ó, uma palavra. Tudo em minúsculo. aí ele vai transformar em maiúsculo para guardar dentro de uma string. Vou imprimir. E aí, essa mesma string eu vou pedir para transformar em minúsculo, né? E imprimir novamente. Então, vai aparecer em maiúsculo e novamente em minúsculo. Tá? Atenção. Certíssimo. Então, está implementado mais uma função. Deixa eu ver como é que está o Don't Pad hoje. Ver se ele está no ar. Eu passo todo o fonte aqui. Ó, incrível. Esperaram. Está lá. Don't Pad barra 8086. Pronto. Mais uma rotina desenvolvida. Deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa para depois. depois eu quero colocar as nossas rotinas tudo dentro de uma biblioteca aqui, né? Aqui em search file você pode criar um novo arquivo, um ponto H e a gente jogar essas bibliotecas, essas rotinas, tudo aqui para o ponto H, deixando o nosso programa mais limpo e aí a gente dá um include, né? Para aquela biblioteca aqui. A gente vê depois. pronto. Vamos para a próxima rotina, então. Já está pronto maiúsculo, minúsculo, agora precisamos de uma rotina que conte quantos caracteres tem dentro da tua string. Quantos caracteres tem dentro da sua string digitada? Vamos lá, então. Pronto. seguindo aqui, void, tamanho, string, void. Então, BX deve apontar para string e a L deve retornar para o tamanho da string digitada. Coloco o assembly para rotina e vamos montar. Como é que vai ser a lógica? A lógica para contar a quantidade de caracteres. Então, basicamente, por exemplo, aqui nós temos a palavra parelo e temos o null. Então, basicamente, você vai pedir para o BX apontar para o início da string. E aí, você vai se perguntar se o conteúdo apontado para a string é null. Se for null, cai fora. se não for null, pode ser lá. Se não for null, você incrementa um contador. Então, compara. É null? Não. Incrementa o contador. Um contador de letras. Avança. É null? Não. Incrementa o contador. Avança. É null? Não. Incrementa o contador. Avança. É null? Não. Incrementa o contador até encontrar o null. Ok? Então, como é que nós vamos fazer isso? Deixa eu só pensar uma ideia aqui que afete o mínimo possível de registradores. Primeiramente, vamos trabalhar em cima do AL. L, tá? Então, a primeira coisa que você vai perguntar, na verdade, é carregar L com conteúdo apontado para o BX. Se for null, camp, ó, campicle, sai, tamanho, string. Tá? 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 E aí a gente pode usar um registrador como contador. Tá? A gente pode usar um registrador como contador. Mas, veja bem, não pode ser o AL, calma, o AL, ele está sendo usado para pegar o caracter apontado para o BX. Então, algum candidato, o AH, não sugiro ser o H, porque para a gente usar o H, nós teríamos que salvar ele. Se a gente usasse o H, nós teríamos que salvar o AX, que é o pai dele. Só que o AX também salva o AL. O AX é pai do H e o AL. E o AL contém a quantidade de caracteres digitados. é a quantidade de caracteres que tem na palavra. Daí, eu vou restaurar ele também. Então, eu sugiro aqui não salvar o AX, porque se você salvar o AX, você vai estar salvando, quando você der um pop lá no final, você vai estar restaurando o AL. você vai estar salvando, mas o AL é para eu alterar, professor. É para ter a quantidade de letras que tem na minha string. Então, está bom. Para a gente não se incomodar, a gente utiliza um outro registrador que não tem nada a ver com o AL ou H, que seria o CL. para você ter uma ideia, ele é filho do CX e o CX é muito usado no assembly do 8086 como contador. Então, CL, no início do programa, você já zera o CL. O CL será o contador de caracteres string. Então, tu já zera ele, tá bom? Se o NULL cai fora, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar, AL, tu que recebes o conteúdo apontado para o BX, no caso, inicial aqui vai ser a letra A, é igual a NULL, se for igual a NULL, cai fora. Caso contrário, incrementa a CL. Ok? E dá um salto lá para cima, a procura do NULL. Escreva lá o nome da função, como se fosse a classe, né? Tamanho string, e o método dentro, chamado procura NULL. E aí, você dá um salto lá para cima. Acabou. Antes de retornar, eu disse que em AL deve ter a quantidade de letras dentro da string. Sim, senhor? Porém, né, está em CH. A resposta está em CH. Desculpa, a quantidade de letras está em CL. Então, eu tenho que movimentar para AL. Tá bom? A L deve retornar o tamanho da string. Vocês já podem, então, fazer os push e pops. Push flags, push CX, que é o pai do CX. é o pai do CL. Então, o pop, pop CX, pop flag. Acabou. é esta rotina que devolve em AL a quantidade de caracteres dentro da variável string. Foi isso. aqui, só salva CL. Então, é hora de eu chamar essa rotina aqui, tamanho string. Então, lá no programa, lá no finalzinho, pulou a linha? Ótimo. Chama tamanho string, só que tem que dizer para ele aonde está essa string, através de BX. Agora, teríamos que imprimir AL. Para imprimir AL, nós temos aquela rotina, que ela é limitada a dois dígitos só. Ela é pobre, né? Ela só imprime dois dígitos, mas está bom para nós porque a nossa string não vai ultrapassar 99 bytes, tá bom? Então, a gente criou aqui uma rotina que manda número, mandar número, que estiver em AL. KSM CAL mandar número e aí pular uma linha. Essa rotina mandar número é limitada, só dois dígitos. E onde pede e vamos ver se funciona. Vou digitar Miguel em minúsculo. Funciona bem a nossa edição, isso que é legal. Miguel em minúsculo. Opa, tem erro aí. por que que não escreveu? Vamos lá. Por que que não escreveu o tamanho? Lé, bx, cal, tamanho, string. Será que isso aqui está em loop? Acho que tem um erro aqui. Tamanho, string, tem loop, porque ele não chegou a imprimir o número. Vamos ver onde é que tem o erro. Tamanho, string. Qualquer coisa a gente usa o debug, né? Mas deixa eu olhar lá. antes disso. Faltou incrementar o bx? Se não, o bx sempre vai ficar apontando para a primeira a letra, que é a letra A, aqui, né, do amarelo, botou incrementar a BX. Então, avança na memória. Descente aqui, então. Senão, não vai funcionar. Ele está lá no loop, não avançando na memória, nunca vai chegar no loop. Vamos lá. Miguel, enter. Seis. Sessenta e quatro. Doze. Então, quer dizer que, professor, se o senhor alterar aqui o TAM, aqui, ó, o TAM para noventa e nove, ainda dá, ó. Certo? TAM para noventa e nove. Enter. Noventa e nove. Está perfeito. Muito bem. Mais uma etapa vencida. Mais uma rotina útil. Pergunte. Sim, todo projeto? Certo. Certo. Nada. Ok. O que que mais a gente precisaria é para strings? O que mais a gente precisaria Vamos lá. Próxima rotina que a gente precisaria é uma rotina para comparar strings. Pode ser? Se uma string é igual a outra, essa vai dar trabalho. Vamos lá? Então, a lógica é a seguinte, tá? Para compararmos uma string com outra. Tá? Então, vocês vão ter duas strings na memória. Duas strings. E uma string, vamos utilizar o SI para apontar. E a outra string, vamos usar o DI para apontar. Ok? E aí, vou colocar aqui Miguel. E aqui Miguel. E aí, a gente vai ter que comparar se eles são iguais. Tá? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho pra caramba. Dá uma pensada já na lógica aqui. A gente vai fazendo e a gente vai melhorando. Então, basicamente, o que que você vai ter que fazer? Comparar se o conteúdo apontado por SI é igual ao conteúdo apontado por DI. cada um vai estar apontando, né? Por início de uma string. E aí, a gente vai perguntar opa, se são iguais. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que primeiro definir o nome da função. chamar de void compara strings. Comparar números é mole. Mas comparar string é complicado, né? Void. E aí, antes de chamar, o SI aponta para, vamos chamar de string 1 e DI aponta para string 2. Cada um vai apontar para uma string, né? Vou declarar essas duas strings aqui. String 1 e string 2. Pronto. Duas strings declaradas. Tá? Muito bem. Vai dar trabalho. Mas vamos lá. Então, o primeiro passo é pegar cada care que Ah, faltou abrir o bloco, né? Senão vai dar erro de compilação. Então, o primeiro passo é pegar o caráter que está apontado por SI e jogar em AL. Caráter apontado por DI Então, o primeiro passo é pegar cada um deles. Então, um vai jogar em AL o M e o outro vai jogar em H o M também. Ok? Legal. Legal. Dá trabalho. Mas vamos lá. Se qualquer um deles chegou em NU concorda comigo? Escreveu abacaxi e abracadabra. Quando você for avançar você vai chegar no NU primeiro no abacaxi do que é abracadabra. Então, já tem que cair fora. Está entendendo? Opa! Já tem que sair o primeiro o primeiro que eu encontrar NU aqui já cai fora se eu tiver no caso palavras diferentes. Então, eu já pergunto AL tu vales NU? Se sim eu não vou chamar de sai compare string porque ainda eu tenho que fazer alguns algoritmos mas é acabou desculpa compare string fim para o string se a outra chegou em NU vem para o DI está entendendo? Um deles caiu fora um deles chegou no final ótimo professor então o senhor carrega aqui aqui eu posso ah, aqui faltou o CMP primeiro deixa eu só carregar os dois registradores para ficar mais fácil depois eu vou fazer as comparações agora sim agora ficou claro o que eu falei bate com o que eu falei então pega os dois caracteres se um for NU opa! chegou no fim do SI se esse for NU chegou no fim do DI SI e DI muito bem ah, professor eu li e nenhum deles é NU ótimo então você vai perguntar vai se comparar um com o outro concorda? vai comparar o AL com H não chegou no NU daí tu leu tu vai se comparar um com o outro são iguais? ó compara se são iguais aqui jump e ok? são iguais? opa! eu tenho que continuar a comparar concorda com mim? então eu vou criar um rótulo aqui compara string não vou dizer se compara string igual não, mas é caractere igual eu jogo lá pra baixo opa! deu igualdade aí eu vou ter que fazer desviar pro lugar onde é testado onde é feito o procedimento pra essa igualdade e qual o procedimento? avançar SI e DI ou seja é igual você avança o SI e avança o DI pro próximo caractere ok? então como é que eu avanço? incrementa SI e incrementa DI só pra vocês terem uma ideia o SI vem de source né ponte cristino é usado muito pra copiar strings que a gente vai ver também copiar uma string de uma pra outra né source e destination mas vamos lá avança na memória e avança na memória os dois registradores para que eles apontem pra I e I né e jump pra cá a procura dos no procura nus nus e não só um né vai dar trabalho compara se ah tá é que ainda não coloquei essas duas né agora atingiu nus compara string e o SI e se deu nus compara aqui e e e e e e tudo bem vamos lá é então qualquer um que for nu cai fora puxa aqui vai dar trabalho vamos lá tem várias situações né mas vamos lá vamos imaginar o Miguel Miguel tem que dar Miguel e Miguel tem que devolver que são iguais mas como é que o senhor vai devolver em AL tá eu vou devolver em AL 1 caso sejam iguais e 0 caso sejam diferentes tá é vai ter que retornar no AL correto vamos lá dá trabalho vamos imaginar Miguel então quando você fizer a comparação com Miguel várias vezes preste atenção para o Miguel várias vezes ele vai avançar várias seis vezes ele vai avançar na memória e nessas seis vezes vocês não vão encontrar o nu concorda? não vão tá ou seja não vai desviar e não vai desviar ou seja ele vai comparar eles são iguais vai incrementar várias vezes ok até que finalmente até que finalmente encontrou o nu tá vou botar aqui o nu o nuzinho control nu e claro eles sempre eles sempre andam juntos vai chegar o momento que eles vão encontrar o si porque o si é o primeiro que eu tô comparando certo? o si é o primeiro que eu tô comparando que vai fazer com que ele caia fora então vai cair fora então vai ter aqui a pergunta tá você caiu fora o si eu caí fora primeiro como é que você sabe que eles são iguais? vamos ver se vocês matam veja os dois caíram fora o al e o h estão valendo nu um deles caiu fora primeiro é esse daqui que caiu primeiro porque ele foi o primeiro a ser comparado que tava em al como é que vocês podem verificar aqui que a string 1 é igual a string 2 os dois estão apontando pro nu daí caiu fora que achou o primeiro nu como é que eu verifico? o al vale nu e o h vale nu escrevam não precisa botar a instrução sim ah tá esse aqui 19,40 isso mas como é que tu o Vinicius tá chegando próxima resposta é só comparar quem com quem Vinicius é só comparar se o o h vale quanto daí você vai ter certeza que são iguais quase não ainda não não repetindo pode falar moça não consegue pensar? vamos lá alguém vai chegar na resposta não tem problema ó a gente chegou nesse ponto aqui ó o al pegou nu o h pegou nu daí você comparou aqui ó pegou o nu e o nu daí você verificou que o al vale nu se o h vale nu são iguais exatamente acabaram de responder aqui então vamos lá verifica se o h também vale nu entenderam? compara compara se o h vale nu se sim ó daí tu tu cria um rótulo daí você faz lá o que quiser compara string são iguais ok? eu cria lá um rótulo de lá você vai dizer que ó criei um rótulo coisa eu me preocupo vai dizer lá pra baixo lá você vai dizer se eles são iguais como? move quando é que eu pedi pra você jogar em L se forem iguais? um sinaliza com um se forem iguais pronto uma dúvida ótimo agora tem que começar a pensar então se for nu é ó água aguais eu escrevi agora a pergunta se for nu são iguais e se não for nu que conclusão você chega? não que não são iguais então jump eu crio aqui que é o nome da função sempre pessoal que eu coloco tá? primeiro são diferentes então você vai desviar pro local onde você vai visar que são diferentes pode ser aqui sempre joga lá pro final do teu bloco onde você vai mover para L zero ok? ok? aqui temos um problema aqui tá? olha só se ele desviar a execução para cá ele vai mover para L 1 mas como a execução é sequencial ele já vai mover para L zero nós não podemos deixar que ao executar essa instrução execute essa aqui também então é necessário um jump jump compara string site e aí você coloca lá para o final só isso eu acho que vai funcionar aqui a gente vai a gente testou com o Miguel Miguel é fácil né? eu acho que vai funcionar deixa eu passar aqui o código para vocês compilando compilou de repente funciona para qualquer outra tá? vamos botar agora uma palavra diferente vamos lá vamos pegar agora e alterar aqui ó esse lá por exemplo o o u tá? é capaz de dar certo já é capaz de já estar pronto então vamos ver então vamos lá começar essa aplicação o si e o di estão apontando para as duas strings e aí você lê o caractere m e o caractere m joga em a l e h compara se um deles é nul não é nul compara se o outro se o outro é nul deixa eu só comparar ele com o nul e aí fora aqui eu tenho um erro meu tá pessoal aqui ó é cmp tá? corrijam deixa eu passar de novo aqui ó então vamos lá é compara lê os dois caracteres o m joga em a l o m joga em a h compara se um chegou no final o a l chegou em nul não porque vale m o a h chegou em nul não porque ele vale m nenhum chegou no nul pergunta se eles são iguais são iguais professor são iguais então você salta aparece essa rotina string caractere igual tá que tá aqui embaixo ó que legal ó tá aqui embaixo mas por enquanto vamos é que aqui tem uma lacuna tá aqui tem que preencher essa lacuna caso a condição seja falsa tá então são iguais incrementa SI incrementa DI então olha o que vai acontecer pessoal incrementa o SI incrementa o DI daí compara a letra I daí ele incrementa salta aqui pra cima compara com a letra I joga em ALI joga em HI I compara se atingiu o NULL o AL não atingiu compara se o H atingiu o NULL não atingiu compara se são iguais sim são iguais professor então desvia pra essa rotina compara string caractere igual onde eu avanço o SI e o DI o SI e o DI incrementam o SI e o DI incrementam apontando para G e G daí tu lê joga em ALG joga em H G compara L com NULL não é compara H com NULL não é compara se G é igual a G sim são iguais avança na memória avançando a memória o SI atenção vai para U o SI vai para U o DI vai para E ó corta comigo o DI vai apontar para E e o SI vai apontar para U já vai dar diferença vamos torcer para que funcione então o AL vai ter U certo vamos só só para vocês e o DI vai ter E são diferentes pergunta é NULL o AL não o H é NULL não são iguais não são iguais então eu tenho que saltar para algum lugar onde eu diga que não são iguais está lá embaixo tá jump compara string diferentes e acabou vai funcionar vai funcionar pessoal ou não ah tem mais um caso deixa eu pensar não talvez funcione deixa eu pensar outras outras palavras ah quer ver tem mais um caso aí para a gente pensar não não acho que não vai dar problema não não vai dar problema não eu estava pensando aqui aqui diz ter Miguel Miguel e aqui ter MIG MIG NULL e Miguel NULL ah não já vai funcionar sim é vai funcionar é o mesmo caso do outro ah vai funcionar pessoal vamos descobrir então agora na prática aqui vamos tirar as interrogações e testar deixa eu passar o fonte e aí a gente vai comparar strings duas strings que a gente digitar tá bom como eu falei é só lógica pessoal se fosse alto nível teria uma instrução lá compare e pronto mas vocês tem que saber baixo nível e como não sei se comentei pra vocês um amigo meu está estudando assembly porque ele fez um sistema tão complexo que tá tão lento que ele a única forma dele deixar esse sistema rápido ele programando em assembly ele tá incluindo códigos em assembly na aplicação dele e se você partir pro mundo embarcado de mil controladores tem que ter base de assembly muito bem vamos lá professor então é a hora é a hora aqui no nosso programa principal a gente fazer a leitura das duas strings vamos lá é lea si string um lea si di desculpa string dois e aí chamar a rotina compara string né é isso pronto e após isso a gente simplesmente imprimiu o valor do al não é verdade então após comparar string ah desculpa faltou digitar as strings né não adianta eu colocar aqui as duas strings e não digitar nada tem que digitar string tá então cal temos um problema aqui calma temos problema para digitar a string um tem que carregar bx né lembra paramos então é lea cal é esqueci o nome recebe string né ixi receber eu não me lembro do nome vê lá para mim receber né receber string ótimo obrigado daí tu manda pular linha agora repete o procedimento apontando para string dois ao receber string receber string pular linha pronto agora manda apontar o si o si manda apontar para string um ti para string dois que são os parâmetros e aí você chama o compare string e aí simplesmente você chama a rotina que imprime a L tá mandar número né é isso né mandar número imprime um número de dois dígitos que tiverem a L hoje limitado né vai ficar com vocês para corrigir o trabalho de vocês aí legal opa ah tá aqui ó barra barra né barra barra não porque isso aqui ó é é do assembly é do do C tá aí ele comentário é barra barra se fosse dentro do bloco daí você usa ponto e vírgula o bloco é SM né pronto vamos ver se funciona pessoal deixa eu passar aqui o código todo ele para vocês via don't pad e torcer para que funcione de primeira vamos lá é vou digitar Miguel vamos torcer Miguel tem que aparecer um por favor apareça um senão nós vamos ter que quebrar a cabeça tenho até medo de dar enter deu certo agora atenção novo texto enter diferentes para putz eu coloquei lá 99 né também né aham igual agora vamos lá de novo agora é Miguel 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 então temos ó por isso que tem que fazer aquelas comparações que eu falei lá é o primeiro que chegar tem que comparar por exemplo o primeiro que encontrar nu tem que perguntar se o outro vale nu lembra nos dois sentidos tem que fazer um deles vai chegar em nu então aqui ó acho que eu dei um matei o emulador não olha só tá aqui o segredo fácil de resolver lembra aqui ó ah falta aqui ó não tem o compara fim string do si faltou o compara string fim do daí faltou aqui ó então aqui como no fim do string quando você chegou no final da string em si primeiro comparou com h agora aqui tu vai se comparar com quem com a l se vale nu certo se for igual compare string são iguais caso contrário são diferentes agora sim agora vai dar certo agora tá zerado já vamos lá é mig mig e miguel né enter miguel mig enter agora sim agora não tem mais erro pessoal tá aí a rotina que compara-se uma string igual ah deixa eu fazer um teste eu vou digitar nada ó enter nada ele vai botar o nu né enter nada igual nada igual a nada tá perfeito e será que eu coloquei os pushes e pops aqui não né temos que melhorar essa rotina aqui vamos lá professor eu tenho que salvar o si e o di não eles são parâmetros tem que salvar o al não não salve o al porque o al é o retorno o que que eu salvo aqui nada pela primeira vez eu não preciso salvar nada porque todos são parâmetros o si tu passa como parâmetro o di tu passa como parâmetro e o al é o que retorna a tua função não tenho que salvar aqui ah tem 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 o flag faltou o flag tá perfeito pessoal o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto